Eu pensei que pudesse viver o povo de Deus Eu pensei que as noites do mundo não me iam viver O orgulho do mundo dado eu sei E o pecado eu acho que o meu bebê Fui embora, meu seu pai, nada que é meu Da minha parte não é a massa que me cadeu No fundo, gastei tudo, me restou só o pecado Eu já sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É vida e a vitória, alcançada e a vida Tudo é do pai, se estou a me perdo É mais forte o brilho que me brilha pro amor Tudo é do pai, se estou a me perdo É vida e a vitória, alcançada e a vida Tudo é do pai, se estou a me perdo Eu pensei que pudesse viver o povo de Deus Eu pensei que as noites do mundo não iam me perdo Eu pensei que as noites do mundo não iam me perdo Eu pensei que as noites do mundo não iam me perdo Da minha parte não iam me perdo Eu pensei que as noites do mundo não iam me perdo Eu sou o pecado, se eu te ensino e nada é meu É do pai, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É vida e a glória, alcançada na vida e a vida Tudo é do pai, tudo é do pai Tudo é do pai, se estou a me perdo É vida e a glória, alcançada na vida e a vida Tudo é do pai, toda honra e a glória É vida e a glória, alcançada na vida e a vida Tudo é do pai, toda honra e a glória É vida e a glória, alcançada na vida e a glória Tudo é do pai, toda honra e a glória É vida e a glória, alcançada na vida e a glória Tudo é do pai, toda honra e a glória Tchau, tchau, tchau.